Eu estava esperando alguém perguntar, professor, está certa essa primeira venda aqui, o valor tão baixo que ele está vendendo? É, professor, eu achei bem estranho que os custos da mercadoria eram super altos e a venda baixa, o valor da venda, eu achei estranho, nem. É claro que ali está de um modo bem descarado que eu fiz, né? Mas, muitas vezes, o erro dos empresários é esse, tá? Esses empresários que acabam tendo uma vida curta, que no Brasil não são poucos, né? É o erro na precificação. Não saber direito quanto lhe custou algo e, por consequência, não saber direito por quanto ele tem que vender. Ainda mais aqui no Brasil, né? Ali a gente só está falando do ICMS, já está calculado, mas... Para o empresário brasileiro, a gente tem muito mais imposto para colocar ali no meio, o que torna o processo de precificação um pouquinho mais complexo. Então, vocês vão ver isso em gestão de custos ou contabilidade de custos 2. Essa é uma das partes mais legais que tem. Eu adoro essa parte de gestão de custos. Então, vamos para a correção. Consequentemente, revisão, né? Então, está aparecendo para vocês aí. Esse é o exercício, né? A empresa Sofia Mods apresentou em X2 as seguintes demonstrações. Ela apresentou o seu balanço. E a sua demonstração de resultado. Isso. Isso. Passou. Então, esse era o exercício, né? Primeira coisa que a gente faz mesmo. Lançamento do saldo inicial. Isso. Transcrevemos esses valores do balanço apenas, né? Ah, da demonstração de resultado não precisa? Não. Não. Porque o que aconteceu ou o que acontece com as contas de resultado quando a gente fecha períodos anteriores? A gente zera, não zera? Então, não precisa começar com o saldo. Então, aqui... Estou com a minha planilha aqui. Primeira conta. Taxa. 91, 185 e 60. Vamos ver a saldo inicial. Segundo clientes. Saldo, 76.032. Stock. 100.000 de estoque. 100.000 de estoque. Todos os anos. Não, tá bom. E... ICMS a recuperar. Saldo inicial não tem o zero, então não precisa lançar, né? E imóveis. Saldo inicial. E 480. 0,3167. Ativo, então, está lançado. Dá para aproveitar nesse momento aqui. Lançou o ativo? Dá uma conferidinha aqui. Ver se bateu com o balanço. Está batendo, bonitinho. Passa a lançar o passivo. Financiamento de curto prazo. Mais fornecedores. Mais fornecedores. Sim, essa é por aí. Já volto colocando os valores, né? E água, aí, eu volto a pagar... 158,400. Fornecedores, 95.040. MS, 5.000. E água, esgoto, apagar, 148. E do longo prazo. Financiamento de longo prazo. 316,8%. E vem o patrimônio líquido. Cantão social, 182.000. E lucro prejuízo. Muito. 9,861,27. 9,861,27. Opa, 132.000 de diferença. O que está acontecendo aqui? Então, aqui eu já sei que tem formal para corrigir. Então, com o lançamento do passivo, ficou a soma zerada, lançamento do balanço está feito. Mais alguma situação que a gente precisa se preocupar em relação aos valores de x2? Tem? Não? E agora? Não? Posso começar os lançamentos, então? Tem que lançar o estoque lá na ficha financeira, né, professor? Na ficha financeira. Eu estou com a ficha financeira hoje na cabeça. Com a ficha de controle de estoque. Isso, lá na ficha de estoque. Estava fazendo conciliação financeira, pelo jeito. Não, estava. Estava. Saldo inicial. Quem quiser marcar entrada, pode marcar. Quem não quiser, não precisa. Pode colocar só aqui. Vai dar diferença? Não. Então, vamos fazer. Na aula passada, eu comecei por aqui. Hoje, vou começar só colocando o saldo final, para ver que não dá diferença nenhuma. Então, a gente vai ter duas mil unidades, representando um valor total de quanto? R$100 mil. Então, quanto que vale cada unidade? R$100 mil. Divido pelas duas mil unidades. R$50. Esse é o custo unitário para cada peça que está no meu estoque. Mais alguma coisa que precisa ser feita? Ou posso começar a fazer os lançamentos? E agora? Posso? Não posso? Lembrando que vocês vão ter que fazer assim na prova também. Não precisa fazer nada mesmo com relação à demonstração de resultado? Ou vocês estão tão participativos? Eu não estou lembrando, professor. Não precisa fazer nada. Demonstração de resultado, ela só vai servir... Só no final. No final, quando a gente for montar a demonstração de X3, para a gente fazer aquelas duas colunas comparativas. Só. Então, ela só tem essa finalidade. O balanço, assim, a gente transcreve para os razonetes e complementa com a ficha de estoque. Preenchi essas duas informações, estou liberado para começar a fazer os efetivos lançamentos do período. Pagamento de duplicata dos fornecedores no valor de R$ 25.040. Estou devendo R$ 95.040 para os fornecedores. Então, o lançamento 1, basicamente, é diminuir R$ 25.040 dessa dívida. Vou lá no caixa e represento que esse dinheiro saiu. Então, fiz o pagamento de uma parcela, de uma parte do meu fornecedor. Então, esse lançamento aqui morreu, né? Segundo lançamento. Venda de 1.500 unidades de mercadoria para recebimento à vista no valor de R$ 15.000. A nota apresentou um destaque de R$ 1.500. Como que eu faço esse lançamento? Qual que é o jeito mais tranquilo? Quebra em três pedaços, né? Receita, um imposto e o custo vai se tornar algo mais fácil se vocês gravarem essa regrinha mesmo, tá? Receita Então, R$ 15.000 entrando à vista. Vou ter que ter uma continha Receita com vendas 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 É do outro lado, né, professor? É do outro lado? Aqui? Não, não, no caixa aí Tá entrando 15.000 aqui, não é? Na receita É Quando que a gente contabiliza Nas contas de resultado O débito Custo E despesa Receita Sempre Crédito Não tem como fazer De outra maneira O que que aconteceria Se eu tivesse deixado aqui? A gente olhar o nosso balancete Já tá lá, ó Diferente Débito e crédito E a soma Com os 30.000 de diferença Ué, mas eu lancei Só 15.000 Errado Ele Duplica, né? Então Dê um valor Tentem sempre Dividir por dois Ou vê o próprio valor Ou dividir por dois A chance De vocês acharem O erro aumenta Muito Bacana Reconhecer a minha receita À vista Segundo Lanços impostos ICMS Sobre vendas E ICMS recolher Isso Já tem a conta Ah, não Eu tava digitando De um lugarzinho Aqui pra ver Se alguém ia falar Já tem aqui, né? ICMS recolher Vamos abrir de volta Então 1.500 Vai ser a parte Do governo Então reconheço Nesse lançamento 2 A despesa Que eu tenho Com o governo E vou ficar Devendo, então 1.500 Pra pagar De imposto E a terceira parte Custo Da Mercadoria Vendida E agora Qual o valor? Na ficha de estoque Ah, então Eu tenho que vir aqui Marco lá O lançamento Lançamento 2 Que a gente tá fazendo Na ficha de estoque Na verdade Seria a data Preencha a entrada Não, né? Não tá entrando nada Preencha a saída Quantas peças? 1.500 Qual o custo De cada peça? 50 reais Essa saída 1.500 Vezes 50 75 mil Salvo o final, então Tinha 2 mil Pendi 1.500 Ficou 500 peças Em estoque Ela se valia 100 mil Saiu 75 Sobra 25 mil Salvo, então De cada peça 25 mil Dividido por 500 Continua 50 reais Registro no meu custo 75 mil Então eu vou lá Lançamento 2 75 mil E a contrapartida Vai baixar o estoque Em 75 mil Lançamento 2 Aí sim A gente pode considerar O lançamento 2 Como Efetivado Difícil? Sim, não Talvez Não Até aí não Professor Hoje é o dia de vocês Perguntarem Semana que vem Deve vocês tirarem De letra Porque esse exercício Aqui dá para tirar 10 Tranquilamente Então Lançamento 3 Despesa com Telefone e internet Para pagamento Em data futura No valor de 150 reais O que que está acontecendo aqui? Consumir Recebo a fatura Que tem uma data para pagamento Em algum dia para o futuro O serviço já foi consumido Então Pelo princípio da competência Eu já tenho a despesa Então eu tenho que reconhecer ela Vai lá Vai ter que ter Uma continha com Despesa Telefone e internet E outra continha Como que eu posso chamar ela? Apagar Telefone e internet Apagar Vou colocar telefone Apagar 3 A minha despesa Foi 150 reais E reconheço Que eu estou devendo Para a operadora 150 reais Lançamento 3 Difícil? Fazer a provisão Pela competência? Aí eu coloquei Data Professor Na verdade Eu estava colocando Tudo mês Mês 4 Ah Você estava utilizando aqui Como se fosse o período? Isso Aqui é só uma sequência De lançamento Aqui a gente só vai Ter que referir Que é a conta de Telefone e internet Apagar Mais alguém? Então lançamento 3 A gente Finalizou Lançamento 4 Pagamento de conta De água e esgoto Do período passado Eita Tem água e esgoto Que a gente estava devendo? A gente estava devendo 148 Não estava? O que a gente vai fazer? Deixa eu pagar a fatura Então lançamento 4 Agora eu já me perdi O lançamento 4 É simplesmente Fazer o pagamento Dessa dívida E tirar o dinheiro do caixa 148 Lançamento 4 Então aqui foi o momento Que a gente pegou A fatura Foi lá na lotérica Foi no Internet Bank E fez o pagamento Aí que eu me perdi Porque eu fiz também Como uma provisão Fiquei como a pagar E lancei tanto crédito E um débito É não O crédito e o débito Sempre vai ter A única coisa Que eu fiz Eu devia Né Aí eu fiz a baixa Do pagamento E a saída Do dinheiro do caixa Então vocês vão ter que começar A tomar muito cuidado Com essas frases aqui Para pagamento Em data futura Para pagamento Futuro Falou Pagamento Que se refira Futuro Vocês já sabem Que é Apesar do termo Não ser esse Mas é o que O povo costuma Falar A gente faz a provisão Então faz O lançamento Como Um contas A pagar Por futuro Quando vier Pagamento Aí efetivamente É o ato Do desembolso É o ato De você Retirar o dinheiro Do caixa Ou do banco E fazer a quitação Da dívida Professor Nesse Lançamento Eu fiquei Em dúvida Se eu abria Uma conta De despesa E colocava O 148 Daí Eu até fiz Assim No final Não bateu Porque O 148 É relativo Ao passado E não entrava No No ar De agora Daí não Estava batendo E exatamente Esse 148 Que não estava batendo Aí eu vi Que não precisava Abrir Uma conta De despesa E colocar Quando que vai Acontecer Essa despesa Ou quando aconteceu Lá atrás Aqui dentro Pode ter Dois períodos Dois meses Três meses Doze meses De água e esgoto E uma partezinha Ficou para o pagamento No próximo ano Geralmente É o mês doze Não é? O que acontece Com o consumo Do mês doze Para vocês? Que mês Que vocês Pagam esse consumo? Água No outro ano Então Daí costuma Ficar no balanço Esses pedacinhos Essas frações De dívida Para o próximo ano Quando a gente Pega balanços De empresa Muito grande Às vezes A gente não vê Especificamente Essa conta Por quê? A A A parte De relacionamento Com investidores Não gosta De colocar Balanços Muito extensos Aí a gente Vai ter Algum tipo De contas Diversas Ao pagar E lá Na nota Explicativa Aí ele vai Abrir Quem são Essas contas? Então pode Ser que vocês Pegando o balanço De Principalmente Empresas De capital Aberto Que são as que a gente tem Mais Mais acesso A gente não veja isso Bem separadinho Mas se a gente Pega o dia a dia Pega um plano De contas Do Da prática Mesmo De quem está lá Seja na multinacional Ou seja No escritório De contabilidade Vai ter Continha Continha Dessas Água e esgoto Pagar De energia Elétrica Pagar Ou A pessoa Coloca o próprio Nome da concessionária Então a gente Está consumindo Energia elétrica Quem que é O nosso Fornecedor Aqui no Paraná Copel Vamos ver se tem Alguém de campo Largo Claro que sim Professor Só o campo Larguense Opa Aqui é Cossel Professor Esperando Alguém Falar O pessoal Falar Copel Só para o pessoal De campo Largo Falar Que não Não é Aqui é Outra Então pode ser Que a pessoa Coloque o nome Também Mas eu acho Mais prático Deixar Principalmente O pessoal De escritório Deixar Conta Energia elétrica Apagar Água e esgoto Apagar Porque daí Ele fica um pouquinho Mais fácil De você Replicar Não copiar Replicar Que eu digo Pegar o balanço Só fazer as adequações E colocar Em uma nova empresa Então a gente Costuma Deixar Esses nomes Mesmo Mas Sempre Quando tiver O pagamento Do passado Período Que já passou Já foi Para o resultado Não mexe Mais Só que faz O pagamento Da dívida E tira O dinheiro Do caixa O que tinha De diferente No exercício Que vai Tender Diferente Na prova É só Ou tudo isso Ou só isso Tanta coisa Diferente Né Então Próximo Lançamento Então a gente Foi lá E fez O pagamento Da água e esgoto Compra De 500 Unidades De mercadoria Com pagamento A vista Por 74,50 Aí eu esqueci De escrever aqui Por unidade Na nota fiscal Ocorreu um crédito De CMS De 3.250 E foi pago Um frete De 1.500 Como que eu começo Esse tipo De lançamento O que eu preciso Fazer Tenho que saber Quanto que eu vou Lançar No Estoque Faz aquela Tabelinha Que está aqui Né Então Quanto que eu estou pagando 500 É CPC Né professor Mas CPC Tem um número Tem Tem um número CPC 16 Ah Tá Ele Claro CPC 16 Fala muito mais Coisa sobre estoque Só que a parte Sobre mercadorias Resumidamente É o que a gente Trabalhou Tem mais uma Partezinha Do CPC 16 Que vocês vão ver Que é a parte Da contabilidade De custos Que na verdade É o que mais É tratado No CPC Porque Vocês Têm ideia O que é Contabilidade De custos Alguém imagina Não Eu não imagino Quando a gente Fala dentro Da contabilidade Essa área De custos A gente está Pensando em Principalmente Em Indústria E qual a Diferença Entre você Ser um Comerciante Ou você Ser um Industrial Comerciante Já pega O produto Pronto Né professor Pega Prontinho Vai lá Revende Tá tranquilo A indústria Não é tão fácil Assim Né Pensem Vocês Ah Vou vender O celular Vou fabricar O celular Esse valor Não vai vir Tão bonitinho Assim Né Quantas peças Eu não vou ter Que colocar Para montar Um novo Produto Então a gente Tem um ramo Da contabilidade Dedicada Específico A esse tipo De estudo Eles falam Que são insumos Isso Professor Ou não Pode ter Vários nomes Insumo Ele está mais Relacionado A serviço Mas Tem gente Que também Costuma Chamar de insumos Mas vai ter A parte De matéria Prima Vai ter A parte De custos Indiretos Aí vai Ter uma série De conceitinhos Para vocês Verem E eu Seu suspeito Vai falar Que eu acho Uma das disciplinas Mais legais Que tem Então Quanto que a gente Está pagando Na mercadoria 74 e 50 Então a gente Está comprando 500 unidades A 74 e 50 A gente gasta 37 e 250 Essa seria A diferença Do custos O custos A gente teria Que ter Todo um método Para chegar No valor Dessa Desse produto Final Não tivemos Impostos Fretes Tivemos 500 Não tivemos Arminagem Impostos Recuperáveis Tivemos 3.250 3.250 Então não temos Abatimento E não temos Cancelamentos Então a gente Segue essa Ordem de cálculo 37 mais 0 Mais 1.500 Mais 0 Menos 3.250 Menos 0 Menos 0 Menos 0 A minha mercadoria Em estoque Ou vai entrar No meu estoque Valendo 35.500 Mesmo que eu Tenha um desembolso De 38.750 Tem uma parte Que se refere A um Direito com o governo Então ele não Compõe o valor Do estoque Então vamos Contabilizar Estoque Lançamento 5 Entra 35.500 A compra Foi à vista Então A vista Vamos pagar Quanto? Quanto que vai dar? 37 E Não lembro agora O total 37 37 250 Mais 1.500 Do frete Né? Vamos ver lá Vamos ver aqui 37 350 Mais 1.500 Então 38 750 Então vai Indiferir Do valor Que eu registrei No estoque Após registrar Separado Para ficar Mais fácil Pode Não tem problema Nenhum Após registrar Junto Pode Não tem problema Nenhum O efeito Contábil Vai ser o mesmo Então vai ser 38 750 Isso E a diferença? Quem que é essa diferença Mesmo? O imposto O imposto Eu vou vir aqui No ICMS Recuperar 3.250 Então se a gente Somar 3.250 Mais 35.500 Dá o mesmo Valor Que a gente lançou A crédito No caixa Né? Bacana Podemos passar Para o próximo Lançamento Né? Tem o estoque Professor? Tem o estoque Eu queria que alguém Cobrasse Que entrou Mercadoria Né? Então a gente Marca lá Lançamento 5 Entrou Quantas Unidades? Não foi 500? A gente Com quantas peças Não foi? Qual o valor Que eu vou colocar No estoque? Essa parte Me dá dúvida Às vezes 35.500 Ué? Marca não pagou 37.250 Sim, mas tem que Deduzir o imposto Isso Cuidado Então Sempre tomem Por base A última linha O valor Que a gente Também fez Como lançamento Contábil Então aqui 35.500 Quanto que vale Cada peça 35.500 Divido pela Quantidade 71 reais Vou calcular O saldo final Eu tinha 500 peças Comprei Mais 500 Fiquei com 1.000 unidades Sendo Um total De 25.000 Mais 35.500 Então 60.500 Então o valor De cada peça 60.500 Dividido por 1.000 unidades 60 reais E 50 centavos É o novo Custo De cada Mercadoria Que eu tenho No estoque Agora Eu posso ir Para o próximo Lançamento Agora A gente marca O 5 Como feito E vai Para o 6 Despesa Com energia Elétrica No valor De 500 reais Para pagamento Futuro Então Pagamento Futuro Provisão Eu fico Repetindo Provisão Mas não é O certo Não é Esse termo É difícil A gente Largar Velhos Hábitos Vou lançar Despesa Energia E vou ter Em conta Partida Energia Elétrica A Pagar Minha despesa 500 reais E estou devendo Agora Para Copel Ou para o pessoal Lá de Campo Largo Para Concel 500 reais Lançamento 6 Pronto Está feito O lançamento Isso é isso Difícil Esse tipo De lançamento Depois que Entende a Metodologia É um daqueles Lançamentos Mais prazerosos De fazer Se torna Aqueles lançamentos Facinhos De Partida Simples Lançamento 7 Venda De 750 Unidades De mercadoria A para Azul O valor De venda Foi de 8 mil Com destaque De CMS De 800 Então Três partes Primeira A receita Receita Com vendas Vendemos Por 8 mil 8 mil E como Foi a prazo Vai vir aqui No meu cliente Reconheço Que ele Aumentou A dívida Em 8 mil Segunda Parte O ICMS É sobre vendas E o ICMS É recolher Reconheço Então A dívida De 800 Reais Com o governo 7 E a redução Do meu lucro De 800 Reais Falta a última Parte Que é a Parte do custo Então Não mexo Em entrada Mexo Nas saídas Quanto Que eu estou Vendendo 750 Unidades Qual o custo De cada Uma dessas Unidades Sempre Pode falar Flávia Eu ia falar O último custo Que é 60 reais E 50 centavos Isso Sempre O último custo Unitário Se eu multiplicar Os dois 750 Vezes 60 Vai me custar Entregar Essa mercadoria 43 mil É 45 mil 375 A gente pode Achar agora O saldo final Tinha mil peças Entregamos 750 Resta no nosso Estoque 250 Unidades 60 mil E quinhentos Menos 45 mil Resta 15 mil 125 Em estoque O custo Médio O mesmo 60 reais E 50 Qual que é a Característica Desse custo Mesmo Quando que ele Muda Só com a compra De mercadoria Na venda Ele permanece O mesmo Isso Só tem alteração Em movimentações De compra Saída Sempre vai Permanecer O mesmo Então Tenho 45 375 Para lançar No custo Né Então Lançamento 7 45 375 Isso É esse valor Vou lá Vou lá no estoque Lançamento 7 45 375 É do outro lado Né professor Que tá saindo Uma venda 35 375 Lançamento 7 Então Vemos abaixo Dá pra falar Que esse cara Tá meio maluco Né Esse vendedor Custa 75 Ele vende Por 15 Custa 45 Ele vende Por 8 Esse tá Querendo Acabar Com a empresa Então Lançamento 7 Tá feito Né Lançamento 8 Despesa Com água Esgoto No valor De 750 Reais Sendo Que o pagamento Deverá ser realizado Em Data Futura Então Vou aqui Despesa Com Água E Esgoto E vou abrir Aqui Água Esgoto Apagar Né Ou eu posso Usar Essa Continha Aqui Se Já Existe O Razonete Continuo Usando Ele Então A gente Consumiu 750 De água Esgoto A Despesa Foi 750 E agora A gente Tá devendo 750 De água Esgoto Lançamento Lançamento Oito Tá Feito Difícil Então agora Já tá Começando A ficar Mais Sossegada Essa parte Da provisão Que não é Provisão O nome A gente fala Provisão 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 Não é O termo Qual é o nome Correto Professor Na verdade É um reconhecimento De dívida Mas é tão mais Prático Falar que é Provisão E o detalhe É que se a gente Pega a legislação No imposto De renda Isso eu vou até Retomar com vocês Na próxima aula A legislação No imposto De renda Chama esses Lançamentos De provisão Isso que mata A gente A gente tem Um lado Falando É provisão Mas vem O CPC E fala Não Isso não é provisão Provisão É outra coisa Vida de contador E a legislação Já está indo Para 14 anos De mudança E a gente Não perde o hábito Justamente porque As leis Usam os termos De modo Conflitante Apesar que Não Na essência No que é Feito Contavelmente Elas não Se interferem Mas o termo Ela é Conflitante Na próxima aula Eu vou explicar Melhor para vocês O que é realmente Uma provisão Não vou passar Todo o conceito Mas vou passar A base Do que é a provisão Para vocês entenderem Por que é errado Lançamento Lançamento 9 Pagamento das despesas Com água Internet Com água Com telefone Internet No valor De 150 A gente tinha Já Consumido 150 Antes Cadê Vamos olhar Nos nossos saldos Opa Tem aqui Telefone Internet A pagar Chegou o momento Só de Quitar a dívida Lançamento 9 Pago 150 Sai do meu Caixa o valor De 150 Para o pagamento Então Lançamento 9 Realizado Então O lançamento Fica sempre No apagar Professor Isso Do vô da baixa Isso A não ser que venha Álcool igual Essa última Que eu já deixei Para o final Para mostrar Quando que casa Quando a gente Não precisa do apagar Quando o fato Acontece no mesmo Momento Do pagamento Tá Então Quando é futuro Nesse caso E a gente Faz o pagamento A gente Dabaixa No que foi A pagar Que estava A pagar Porque você Reconheceu Lá atrás A dívida Né Com a dívida Que você reconheceu Chega no momento Que você vai E faz o pagamento Tá Beleza Entendi Então Ali que deu um nó Na minha cabeça Que eu me perdi E não me achei mais Não Mas é que foi O primeiro exercício Vocês fizeram Desse modo Né Então Beleza Entendi Agora Professor Agora Vai ser sempre Desse modo E é o que é A nossa realidade Né Esse tipo De serviço A gente Consome E paga No próximo mês Professor Oi Professor Pode voltar Para mim Lá Nos Razonetes Onde é Que foi colocado A última Do telefone Ó Tá E aquela Aquele do lado Ali que estava Não é o mesmo Isso aqui É Ele é o mesmo Mas ele não é o mesmo Como assim Professor Tá de sacanagem Por que que ele Não é o mesmo Ele foi Reconhecido Lá no lançamento 3 Então Despesa Com telefone Internet Para pagamento Em data Futura 150 reais Então O que que eu fiz Enrique Eu reconheci A dívida E a despesa E só Lá no período Futuro Que no nosso Caso Que foi no Lançamento 9 Que eu Estou indo Lá e efetivamente Pagando a dívida Tá Mas daí não seria O caso Ter que colocar Do lado Do lado Aí Ó Então Fica ali assim No lançamento 3 Você reconhece A despesa Então Despesa Sempre a débito Né E daí Você vai Reconhecer Uma dívida De telefone Internet Então Fica Lá o lançamento A crédito Que se não Fosse pago Ia ficar lá No passivo No balanço Tá Então No caso Aquele outro livro Foi só para reconhecer Mas o que vale Mesmo é esse? Não Os dois São válidos Tá Mas não teria que Que colocar O 150 No lado Lá também? Aqui? É Aqui não Aqui a gente só vai mexer Quando fizer o encerramento A despesa A gente só zera Para apurar o lucro do período A gente já vai chegar lá Tá bom E a gente está fazendo Daí O pagamento Está quitando a dívida Com a empresa Que forneceu o serviço Por isso que Eu faço débito Indicando Paguei minha dívida Mas vou ter que ir lá no caixa E tirar o dinheiro Porque eu entreguei Para o fornecedor Aí lançamento 10 Compra de 100 unidades De mercadoria Com pagamento A vista Por 94,50 Na nota fiscal Correu um crédito De 650 E foi pago Um frete De 800 Falou em compra A gente usa A tabelinha Para o cálculo Do estoque Então o preço Foram 100 unidades Então igual 100 vezes 94,50 Isso mesmo 100 vezes 94,50 9.450 Não temos impostos Não recuperáveis Temos frete Foi pago Um frete De 800 Armazenagem Não tivemos Temos imposto A recuperar Quando a compra Ocorreu um crédito De 650 De CMS Então vou lá 650 Abatimento Zero Desconto Comercial Zero Ou Então 9 Mais Zero Mais 800 Mais Armazenagem Menos Impostos Recuperáveis Menos Abatimento Menos Desconto O meu estoque Vale 9.600 Um detalhe Tomem muito Cuidado Cuidado Com a figura De frete Quando Que ele Vai Entrar Aqui Quando a Minha Empresa Fizer O pagamento Do frete Por que Que a gente Tem que tomar Cuidado Nesse sentido Frete Pode ser pago Pelo fornecedor Pode ser pago Nessa formação Do preço Quando o frete For Uma Vamos falar Assim Um pagamento Meu Da minha Empresa Como Comprador Se foi Pago Foi sustentado Pelo Vendedor Não entra Tá Concurso Adora Botar Isso Daqui A única Coisa Que eles Colocam O frete Foi arcado Pelo Pelo Vendedor Então Vocês sabem Que daí Usa A tabelinha Mas Aqui Vocês Irariam Não Considerariam O frete Porque a dívida Foi dele Lá Foi ele Que pagou Não é Gente Então Aqui é Tudo Que foi pago Pelo Comprador Pela Nossa Empresa Então Vou reconhecer 9.600 No estoque Então No estoque 1.10 Entra 9.600 Foi pago A vista Né A vista 9.450 Mais 800 Tive Um Desembolso De 10.250 Então 10.250 Tá faltando Uma diferencinha Aqui né Entre Débito E crédito O que é Que é Isso aí Que é De 650 Então A gente Vai pegar Aqui Lançamento 10 650 Agora Se eu somar 9.600 Mais 650 Dá O mesmo 10.250 Da saída Do caixa Dá né Então Fechou o lançamento Falta A Ficha De estoque Lançamento 10 Compramos Quantas peças 100 unidades Quanto que a gente Pagou Ou quanto que vale O nosso estoque É 9.450 Não né Também Não é O 10.250 É sempre O valor Que a gente Considerou Do Estoque Vale 9.600 Então O valor Unitário 9.600 Dividido Por 100 Vale 96 Reais Nosso Novo Custo Ou Nosso Saldo Final 250 Mais 100 Peças 350 Unidades Valia 15.000 Mais 9.600 Agora Vale 24.750 Então O custo De cada Uma Dessas 350 Peças É De 70 Reais E 64 Centavos Dúvidas Na ficha De estoque Ou ela Já ficou Moleza Também Eu acho Já está Mais Claro Professor Conforme Vocês vão Treinando Vai Ficando Mais Até Mecânico Então Lançamento 10 A gente Encerrou Né Matamos Lançamento 10 Faltam Mais 3 Lançamentinhos Temos Temos Uma Venda Venda Vista De 50 Unidades De Mercadoria Por 6.500 Com Destaque De CMS De 650 Então Receita Com Vendas Reconheço 6.500 Né 11 E vai Entrar No meu Caixa 6.500 Isso Vou Para Parte Do Governo CMS Recolher CMS Sobre Vendas 650 Reais Então Reconheço Que eu Estou Devendo 650 E vai Diminuir Do meu Lucro 650 Falta Apenas O Custo Da Mercadoria Vendida Então Lançamento 11 Não Movimenta Entrada A gente Movimenta A saída Com 50 Unidades A um Custo De 70 E 64 Né Igual 50 Vezes 70 E 64 Vezes Né Mais 3.532 E 14 Faço Faço O cálculo Então Do Saldo Final 350 Menos 50 E o 24 mil Menos 3 mil 21 Então O custo Unitário É 21 mil Dividido Pelas 300 Peças 70 Reais E 64 Permanece O mesmo Né Vou lá Registrar No meu estoque Então A saída Da mercadoria 3.532 E 14 3.532 E 14 Lançamento 11 E Reconheço Um custo De 3.532 E 14 Fechei O meu lançamento De Venda Né Tranquilo E o 12 Prestação De Serviços De Divulgação De Rádio No Valor De 1250 Com Pagamento Na Data Do Serviço Então Foi Pagamento À Vista Preciso Fazer O Lançamento Da Despesa Né Pode Pôr Aqui Despesa Com Propaganda Eu Reconheço Uma Propaganda Pagar Aqui Ou Será Que Aqui Eu Não Preciso Acho Que Não Preciso Por Que É Porque O pagamento É A Vista O pagamento Está Acontecendo No Mesmo Momento Aconteceu No Mesmo Momento Deu Uma Garejada Aqui No Mesmo Momento Vocês Podem Contabilizar Direto A Saída Do Dinheiro Não Precisa Reconhecer Uma Dívida Porque Ela Não Vai Existir Então 1250 Lançamento 12 Eu Reconheço A Despesa E Reconheço A Saída Do Caixa Lançamento 12 Então Esses São Os Casos De Despesa Que Eu Não Preciso Vou Usar O Termo Errado De Volta Não Preciso Provisionar Não Preciso Reconhecer Uma Dívida Futura Então Lançamento 12 Efetuado E Compra De Um Veículo A Vista No Valor De 25 Mil Vou Abrir Lá Uma Continha Veículos Lançamento Lançamento 25 Mil Vou lá No meu caixa E tiro 25 mil Isso Isso Encerrou Lançamento 3 Não Preciso Fazer Mais Nada Cerrou Tá Feito Será que Todos os Três Lançamentos Foram Feitos Certinhos Débito E crédito A gente Vai vir aqui Pega o Balancete Confere Débito Tá igual O crédito Opa Grande Diferenci Tá certo Soma Todos os Saldos Finais Deu Zero Então Figura de Débito E crédito A gente Não vai Ter problema Qual Que é o Próximo Passo Mesmo O Ari O Ari Ari O que que Ari Apuração Do resultado Do exercício Isso Vocês já estão Começando a ficar Mal acostumados Igual Os alunos antigos Não chamam de Apuração Do resultado Do exercício Não É o Ari Então Conta Ari Lembro Vocês Da maneira Mais fácil Tenta Separar Todas As contas De resultado Antes De partir Para o Zeramento Até Dei a dica Quando vocês Foram fazer Tudo isso No caderno O que é Para fazer Mesmo O que pode Ser feito Separa Deixa As continhas Os Razonetes De ativo De um lado Passivo Do outro Receita De um lado Despesa Do outro Vai facilitar Muito A vida De vocês Primeira Linha Aqui Alguma Continha De resultado Não Né Segunda Linha Alguma Conta De resultado Aqui Algum Esgota Né Sim Não Vai no Passivo Sempre Quando tiver O termo Apagar A gente Tá falando De dívida Né Dívida A gente Representa Onde Passivo Então Capital Social Loco Prejuízo Não Opa Receita Com vendas Né Que cor Que a gente Põe Cinza Vamos pôr um Cinza Estranho ICMS Sobre vendas Também É despesa Né Tem Característica De despesa Custo Da mercadoria Vendida Despesa Com Telefone Internet Telefone Internet Apagar Não Né Despesa Com Energia Energia Elétrica Apagar Não Despesa Com Água Esgoto Sim Despesa Com Propaganda Sim Veículos Não Veículo Ativo Né Vocês Perceberam O que Que eu Gosto De fazer Para facilitar Na Nomenclatura Das contas Como a gente Não tem Um plano De contas Para trabalhar Perceberam Que eu sempre Coloco Despesa No nome Antes A maneira De facilitar Nossa vida Ah Professor Mas como é Que é Feito No dia a Dia Isso Tem Daí O código Da conta Conta Que geralmente Que geralmente vai ser Lá no grupo 3 Ou 4 Que são contas De resultado A gente consegue Identificar Se é Se é Se é custo Se é despesa Ou se é passivo Que ficaria no grupo 2 A gente separa pelo código Da conta Mas para a gente Aqui é mais fácil O nome Despesa Com alguma coisa Então receita Com vendas Para zerar R$9.500 Vou lá e faço R$9.500 R$9.500 E semestre Sobre vendas R$2.950 Zero a conta R$2.950 Custo da mercadoria vendida Deixa eu colocar mais uma casa Que eu acho que tem Isso R$123.900 R$9.700 E R$14 Zero a conta R$123.900 R$9.700 E R$14 Despesa com telefone R$150 R$150 Passa a contrapartida, R$ 150. Despesa com energia, R$ 500. Vou lá no ar, R$ 500. Despesa com água e esgoto, R$ 750. R$ 750. Despesa com propaganda, R$ 1.200. R$ 1.250. Vou lá e lanço R$ 1.250. Pronto. Encerrou por aí? Vamos ver se eu zerou bonitinho antes, né? 417, R$ 417,00. Então, não esquecemos nenhum débito e nenhum crédito. Passo a fazer o quê? Posso deixar saldo nessa conta? Uma conta de apuração? Tem que fazer o zeramento. Isso. Conta de apuração de resultado do exercício é transitória. Ela nunca fecha um período com saldo. Agora, tem R$ 129.000 do um lado, R$ 29.500 do outro. Vou ter que zerar fazendo aqui, né? R$ 100.000,007,14. Vamos colocar até esse vermelho aqui para chamar a atenção. e vou lá no lucro ou prejuízo acumulado e vou fazer o lançamento. R$ 100.000,007,14. Isso? No débito. No débito? Pode? Sim, porque é prejuízo. Ah, e outra coisa. Se eu deixasse assim, o que eu ia ter? Dois créditos. Olha o estrago que dá no meu balancete, né? Aqui a gente fez o crédito. Não tem muito o que pensar. Contra a partida vai ser o débito. Não tem como fugir. R$ 100.000,007,14. Então, esse valor, quando está entrando o adepto no patrimônio líquido, significa que a empresa está tendo prejuízo. Está perdendo dinheiro. E, nesse caso, está perdendo bastante dinheiro, né? E será que acontece isso no dia a dia mesmo? O vendedor colocar preço errado? O que vocês acham? A empresa colocar preço errado e vender com prejuízo? Eu acho que acontece. Acontece. Um dos grandes índices de erros que levam a fechamento de empresa é erro no preço de venda. Professor, a professora lançou negativo ali no área? Não, lançamento aqui sempre valor positivo. a única coisa que eu fiz a conta no lado que faltava para zerar, né? O que eu não posso fazer aqui? Eu preciso ver qual o lado que eu preciso lançar para deixar equilibrado, para zerar a conta. Aí eu faço, então, o crédito. Se eu lancei crédito no área, que prejuízo. porque daí o débito sendo lucro prejuízo. Dúvidas, perguntas, questões, gente? Como é que está até aqui? Nada? Essa é a hora, hein, gente? A prova de vocês está praticamente aqui, está dada aqui. Feito isso, a gente dá aquela conferida no balancete, né? Vamos até aproveitar aqui e marcar as contas de resultado para a gente não ter problema para fazer o balanço. Marcar aqui de verdinho. despesa. Despesa. Telefone com internet a pagar não é, né? Despesa com energia. Despesa com água. Despesa com propaganda. Ontem já separei aqui quem são as contas de receita e despesa. vamos separar nesse amarelinho estranho quem são as contas do ativo. Tem caixa, cliente, estoque, CMS recuperar, imóveis. Essas, elas estão juntinhas até porque são contas que a gente lançou lá do balanço passado, né? A gente passa a ver se tem mais alguma. Financiamentos passivo, fornecedor passivo, CMS passivo, financiamentos longo prazo passivo, capital e lucro, patrimônio líquido, né? Telefone e internet a pagar passivo, energia elétrica a pagar passivo, veículos, ativos, opa, aqui eu tenho uma era verdinha, uma amarelinha, uma conta do ativo, né? Isso, fechou o ativo? São essas as contas? São, né? Podemos partir para o nosso balanço. Quais as características iniciais do balanço? Nome da empresa? Então, a gente está fazendo aqui a empresa agora, Sofia Modas, a empresa Sofia Modas, a moeda corrente que a gente está utilizando e qual a formatação, né? Nossa, a empresa é pequena, dá para apresentar em reais. vocês vão pegar futuramente empresas de bolsa de valor que vai estar aqui em milhares de reais, em milhões de reais, que daí é, o peixe é grande, né? Os valores são mais significativos. feito a identificação, a gente vai falar com a demonstração e depois coloca no mínimo os dois períodos que a gente tem, né? Então, a gente tinha o x2 e a gente fechou agora o x3. o x2 e x3. Opa, não é só 3, não é? Volta. Balanço a estrutura para a gente começar a elencar as contas, está bonitinho, né? começando pelo ativo faz a separação naqueles dois grandes grupos primeiro grande grupo o grupo é qual mesmo? Ativo circulante em que a gente coloca dentro do ativo circulante qual que é a regra mesmo? De liquidez, né? De liquidez, mas para separar entre circulante e não circulante qual o pensamento que eu tenho que usar em termos da liquidez? Tudo que vence em quanto tempo eu considero Ah, sim, até um ano ativo Isso. Até um ano circulante acima de um ano não circulante. A gente passa a ver aqui caixa um ano ou dentro de um ano na verdade ele já está realizado, né? Cliente a gente tenta fazer dentro de um ano então circulante estoque a gente queria se possível vender hoje, né? Circulante CMS recuperar circulante imóveis a gente vem tenta vender rápido no imóvel não fica não circulante fica não circulante e a outra continha veículo veículo a gente pretende vender ou ele tem a mesma ideia do imóvel não circulante né? não circulante a não ser que a gente estivesse fazendo uma loja de veículo se fosse uma loja de veículo ele seria um estoque concordam comigo? ou não? sim sim um veículo para uma loja de veículo teoricamente é um estoque né? mas para as outras empresas ele é um ativo para uso no seu dia a dia não circulante então primeira conta que eu vou pensar no ativo circulante quem que é? sempre o caixa né? esse não tem muito como questionar segunda conta professor o imóveis veículos ele entra como bens duráveis? ele é uma característica de bem durável beleza obrigada inclusive o prefeito do imposto de renda para ser classificado como ativo imobilizado que são os imóveis veículos computadores máquinas tem que durar pelo menos um exercício social pelo menos 12 meses a empresa não vai se desfazer antes dos 12 meses isso a gente vai ver daqui algumas aulas quando a gente fala de ativo imobilizado agora segunda conta eu coloco clientes estoque ou ICMS a recuperar quem quem é mais fácil transformar em dinheiro o cliente o cliente na teoria eu só preciso receber porque na teoria nem sempre é tão fácil receber próxima conta estoque o ICMS a recuperar o estoque o estoque o estoque então 100 mil e finalizou com 51 mil e por último ICMS a recuperar e o ano passado não tinha nada por enquanto a gente tem 3 900 antes de apurar né e a gente passou pelo estoque será que ele fechou bonitinho a gente esqueceu de conferir essa conta né aonde que eu acho a conferência dela lá na ficha de estoque né vou colocar uma outra cor aqui a última valor de saldo final é o valor da conta estoque 21 192 86 21 192 e 86 será que o meu área também fechou bonitinho 123 907 e 14 preciso vir aqui somo todas as saídas 123 917 e 14 então eu tenho certeza que a minha conta de estoque custo da mercadoria vendida estão corretos isso é uma conferência que a gente faz muito no dia a dia na prática mesmo e ativo não circulante temos duas contas imóveis e veículos quem que a gente vai considerar primeiro pensando nessa regrinha do da liquidez veículo veículo né mais faz vender um veículo do que um imóvel ah professor mas se a gente inverter na parte do imobilizado dá tanto problema não no imobilizado o pessoal não pega tanto no pé as contas do circulante dá mais dor de cabeça o pessoal de fiscalização pega mais no pé do que as contas do imobilizado fechou com 483 mais 25 mil nossa mas o nosso ativo diminuiu que estranho né por que será que fez essa redução o estoque ali né o estoque mas tem um reflexo principal o que que aconteceu com o patrimônio prejuízo prejuízo isso aí prejuízo consome o patrimônio da empresa por isso que não é bom né se bem que prejuízo não precisa nem falar da redução de patrimônio né falou prejuízo o pessoal já fica um pé atrás né parte do passivo passivo circulante ainda não estamos usando as regras de falência e concordata né então a gente vai separar aqui quem vence a curto prazo financiamento curto prazo fornecedores semestre recolher opa agora eles voltam a pagar telefone internet a pagar eu não preciso pôr porque não tem saldo né e energia elétrica a pagar tem bastante continha hoje né então vamos colocar por ordem financiamentos aqui eu tenho que tirar o sinal né segunda segunda continha fornecedores 5 mil e 70 mil semestre recolher a gente devia 5 mil estamos devendo agora 7.950 a água esbota apagar 1.950 vou tirar o meu grito dessa célula 1.950 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 financiamento longo prazo não capital social não louco prejuízo acumulado não ah professor posso pôr o telefone apagar se vocês quiserem pode mas ele vai ficar com saldo zerado nos dois períodos né não tem muita informação para para ser apresentada não tem muita utilidade de apresentar energia elétrica apagar ficou com sal então a gente apresenta então não devia nada agora a gente deve 500 então lançamos nosso passivo circulante agora vamos para o passivo não circulante que tem basicamente o financiamento né e por último patrimônio líquido também sempre capital social primeiro e a conta de lucro prejuízo acumulado inverto o sinal então primeiro período ele estava positivo segundo período eu vou inverter o sinal do mesmo jeito então x3 ele vai aparecer efetivamente negativo aí a gente confere a soma né total do passivo mais patrimônio líquido está batendo com o total do ativo fechado o nosso balanço e aqui a gente consegue enxergar um pouquinho da justificativa desses dessa redução patrimonial nessa variação aqui né e com reflexo também na conta de estoque só que a gente entregou sem ganhar dinheiro até aqui tranquilo balanço está sossegado mais ou menos não estou com todas as dúvidas eu confesso professor que eu tenho dúvidas ainda mas então pergunte na verdade é questão de saber mesmo eu tenho dificuldade de saber o que é o ativo circulante não circulante na verdade saber o que quer eu sei o que quer eu saber cada cada tipo caixa cliente como é que eu vou saber se encaixar no ativo circulante não circulante entendeu é só você tentar se imaginar no dia a dia da empresa tudo aquilo que a empresa esperaria receber ou vender e receber antes de um ano isso nessa questão eu até entendo vai tipo daí já passaria para o passivo circulante sabe ali aqueles negócios eu já me perco tudo é a mesma ideia pensa naquelas dívidas que vêm sim em curto prazo antes de um ano pode ver que aqui tirando financiamentos que vai ter escrito a separação a maioria dessas contas aqui a tendência é que a gente pague em 30 dias no máximo não é? água conta de água vence em um mês energia elétrica também vence dentro no prazo de um mês e se recolher o governo pede todo santo mês no comecinho do mês para o empresário pagar então você tem que pensar também nesse sentido o que você teria de dívida que o pessoal não te daria um prazo longo então na verdade a gente tem muito pouca conta que entra aqui no circulante que é difícil né? achar um vendedor que venda para vocês com prazo maior que 12 meses tirando casas da Bahia da vida é pouca gente que faz essa loucura para a empresa né? para a empresa não é comum e não é nem muito saudável depende muito de cada caso agora a gente pode fazer ou apuração do imposto professor posso perguntar? pode por que que antes a gente não lançava a água esgoto e agora a gente tem que lançar? não é que a gente não lançava a gente já só reconhecia o pagamento como se fosse tudo à vista né? ah daí ele entrava na despesa isso e esse então a gente está provisionando? isso entende esse tipo de conta a gente não paga no momento do consumo né? não é verdade a gente consome antes aí vai o leiturista faz a leitura e deixa o boleto lá para pagar não é? isso entendi então entendi a gente deixou é uma conta pendente a gente vai pagar no futuro é que antes ficava então como despesa daí na despesa a gente fazia o zeramento da conta isso por isso que eu falei para vocês até percebam que todas as continhas que são representando resultado eu deixo o nome despesa no começo para quê? para facilitar a hora que eu fui identificar para zerar aí eu vejo ah, é despesa sei que é resultado não, eu vejo a continha aqui apagar sei que é passivo apagar me leva para o passivo despesa me leva para o resultado eu vou anotar esse resuminho para eu não esquecer é macetinho que a gente usa para facilitar a nossa vida tudo que a gente possa criar de mecanismo que facilite é a melhor coisa que a gente pode fazer quando vocês estiverem trabalhando vocês podem pensar nisso lá no plano de contas montando um plano de contas para facilitar a vida de vocês que essa é a ideia o plano de contas é uma ferramenta para facilitar todo esse processo contábil vamos fazer a apuração do imposto então apuração do imposto sigam essa regrinha ele é um resuminho do que é realmente uma apuração no dia a dia os principais campos de uma apuração são esses crédito de imposto lembrem-se tudo que a gente tem para receber com o governo nossos direitos temos direitos com o governo posso pegar até aqui no balanço 3.900 vou lá 3.900 débitos de imposto tudo aquilo que eu estou devendo para o governo posso ir lá no passivo estou devendo hoje 7.950 vou lá e coloco 7.950 e vou calcular imposto a recolher ou a recuperar como sempre fazendo débito menos crédito sempre valor positivo o que representa estou devendo valor negativo opa o governo está devendo para mim então aqui vou pintar esse azulão vou ficar devendo 4.050 ainda para o governo mas eu preciso ajustar isso na contabilidade né como que eu vou ajustar isso na contabilidade olá ICMS a recolher e ICMS a recuperar quem tem a conta com saldo menor ICMS começa a recuperar o que que eu faço zero ela e transfiro para outra conta então eu zerei a recuperar transferir para recolher será que funcionou olá não tenho mais direito com o governo eu abati da minha dívida e estou devendo quanto 4.050 né esse 4.050 é o mesmo que a gente tem lá da dívida da apuração que teoricamente a gente faria a guia no começo do mês e mandaria para o governo para o empresário pagar teoricamente isso é a prática mesmo a gente é obrigado a fazer isso feito isso podemos fazer a demonstração de resultado demonstração de resultado mesma regrinha para iniciar ela cabeçalho empresa sua filha moda e demonstrado em reais segunda informação e demonstração é essa demonstração de resultado e e pelo x2 e x3 vamos preencher primeiro aqui x3 eu fiz o favor de abrir aqui o pdf eu não vou conseguir copiar e colar lá vai ficar tudo distorcido então vamos colocar receita bruta quanto que eu vendi no período então vou lá no receita com vendas vendi 29.500 deduções da receita por enquanto a gente só está tendo imposto sobre venda ou ICMS sobre venda posso calcular receita líquida a receita líquida é a parte da venda que fica para a empresa o 2950 a gente repassa para o governo então vou calcular como receita bruta menos as deduções então sobrou para a empresa 26.550 esse 26.550 tem que pagar a operação começando pelo custo da mercadoria vendida quanto que custou nossa mercadoria 123.000 aí a gente consegue achar o lucro bruto aqui vai ser a primeira vez vocês vão estar vendo valores negativos né eu tinha 26.000 mas as minhas mercadorias custaram 123 quanto que eu estou tendo de lucro bruto ou pior quanto que eu estou tendo de prejuízo antes de pagar qualquer outra despesa já estou tendo 97.000 de prejuízo problemão aqui né aqui se eu tivesse fazendo análise da demonstração já falei já apontaria para o empresário olha você precisa rever seu preço de venda tem alguma coisa muito errada no seu preço de venda em relação ao seu custo entenderam por que que é importante da demonstração e o resultado a gente consegue enxergando essas variações de maneira fácil conforme vocês vão observando as demonstrações vocês vão ganhando prática e vendo de maneira mais fácil ainda agora com esse 97.000 eu teria que arcar com o que? com as despesas para manutenção do negócio a gente separa em três despesa comercial despesa de administrativa e despesa financeira despesa comercial ou despesa com vendas todos aqueles gastos que a gente tem para aumentar o volume de vendas a gente só tem a propaganda né que foi de quanto? 1.250 despesas administrativas receita com venda receita com venda semeia sobrevenda custo da mercadoria a gente já passou internet e telefone é uma despesa para manter o negócio funcionando? é? ou não? é sim sim então uma despesa administrativa despesa com energia preciso para manter o negócio funcionando? despesa administrativa água e esgoto a mesma situação então aqui a gente vem colocando os valores despesa com internet despesa com energia e despesa com água e esgoto propaganda entrou aqui na despesa comercial né para ficar bonitinho a gente pode até somar e despesa financeira a gente não teve movimentação de pagamento com juros ou receita onde a gente tivesse desconto movimentação financeira com conta de resultado então zero então quanto que a gente teve de lucro na operação? a gente vai somar somar não né diminuir na verdade é o lucro bruto menos despesa comercial menos despesa administrativa menos despesa financeira eita nosso prejuízo 100.007 7.14 a gente não está entrando ainda na parte não operacional então vai ser lucro operacional ou prejuízo no caso né menos receita de despesa financeira também a gente não está calculando o imposto então o lucro do exercício 100.000 menos imposto de renda e contribuição social 107.014 eita não bateu aqui tá certo? fechei certo? não vai bater aí né professor ah porque tem saldo acumulado né ele tem que bater com quem? esse lançamento que a gente fez dá apuração né ah professor mas não tem como conferir no balancete? tem se a gente pegar a diferença esse menos esse tem que dar a movimentação do período mas a maneira mais fácil da gente conferir é o lançamento que a gente fez zerando né 107.014 vamos colocar na casinha aqui e o 107.000 100.007 tem 14 né fechou bonitinho nossa demonstração de resultado do ano X3 tá apresentado pra finalizar faltaria só trazer o resultado do ano X2 vamos lá 56.760 imposto sobre vendas 10.560 faz o mesmo cálculo receita bruta menos o imposto 42.46.200 né custo da mercadoria vendida 26.706.36 26.706.36 e 3.3 faço o mesmo cálculo receita líquida menos o custo eu acho o lucro bruto vou para as despesas operacionais até no lucro bruto como estava lá no exercício anterior no ano anterior despesa com publicidade 5.016 despesa com publicidade e propaganda 5.016 despesa com aluguel opa a gente não tinha aqui né então a gente teria que ter despesa aqui ficaria 0 e 1.056 despesa com energia 264 e despesa com água e esgoto 4.016 4.016 4.016 4.016 4.016 e despesa com internet 0 a gente faz a soma vou ficar mais bonitinho não teve despesa financeira também né é para achar o lucro operacional mesmo cálculo lucro bruto menos despesa comercial menos despesas administrativas menos despesas financeiras 12.682 47 vamos conferir se era isso mesmo 12.682 47 não tinha nem receita não operacional nem imposto então lucro antes do imposto lucro operacional menos despesa não operacional e o lucro líquido do exercício é o lucro antes do imposto menos o valor dos impostos 12.682 47 está apresentada demonstração de resultado de maneira comparativa né difícil mais ou menos não acho ele difícil eu acho trabalhoso caramba qual profissão que vocês encontram hoje em dia que não é trabalhosa aí que é o problema não tem né a vida profissional é trabalhosa a contabilidade é trabalhoso dá trabalho então não tem muito como fugir claro que hoje em dia a gente tem o sistema que ajuda em muita muitos desses processos graças a Deus né a evolução da tecnologia tirou muito o trabalho braçal das nossas das nossas costas mas a gente já teve período onde tudo isso era feito por escrito ainda feito com o diário escrito aí vocês cairiam de costas de ver o que é essa vida aí vocês iam achar o balanço demonstração de resultado molezinha aí sim ia ver o que era trabalhoso pior não era isso você pensou se está chegando no fim da página você erra nossa e o pior não dá nem para você ah não vou arrancar a página não pode porque o livro vinha numerado a legislação mandava o livro tem que ser numerado tipograficamente olha o nome sabe aqueles número em vermelhinho que parece que até é em relevo que é afundado isso é um número tipografado então a gente não podia nem desconsiderar a página a gente é todo um processo para fazer o ajuste ou a correção de erro nossa era uma coisa quem vê pensa que eu vivi isso também não graças a Deus não passei por isso foi só em aula que o meu professor fez a gente fazer na mão a sorte de vocês é que eu não acho mais o livro diário para vender é a sorte de vocês senão vocês iam fazer diário na mão mas ninguém mais fabrica a Tilibra esqueceu os contadores abençoada abençoada né professor mas é verdade abençoada a tecnologia que salva a gente ajuda muito a gente nesses processos e isso faz com que a gente mude o nosso perfil né hoje a gente não é mais uma profissão tecnicista a gente precisa saber todas essas técnicas precisa porque a gente também é responsável por fazer o sistema funcionar mas como o sistema depois de parametrizado ele faz muito processo sozinho a gente tem uma função hoje também de caráter mais gerencial por isso que a gente começa a olhar essas variações as demonstrações para poder falar para o empresário ó você está pecando aí aí que principalmente o pessoal do escritório pode agregar valor para o trabalho nessas variações não só de apresentar contabilidade mas apresentar informações que agreguem ao negócio do empresário então essa foi a nossa nosso exercício eu vou postar lá no ava essa planilha também dentro do eu sempre esqueço o ícone é o ícone onde eu ponho os materiais de powerpoint essas coisas acho que é material de aula professora a prova terá um horário de início e término tem ai meu deus vai começar dia 28 às 7 da manhã vai até dia 4 às 23 horas ah não assim fica mais tranquila mas eu pensei que fosse no horário não não duas horas no exemplo para terminar a partir do momento que a gente acessa ali o material não eu não estou fazendo isso enquanto a gente estiver nesse período online eu estou sendo na verdade até uma orientação da reitoria os professores deveriam deixar o período aberto durante a semana de prova ah mas por que dessa orientação hoje eu posso estar com a internet bonitinha em casa eu posso fazer de repente amanhã dá pau e internet com as operadoras que a gente tem a gente nunca sabe quando vai estar realmente funcionando né não sei se vocês tem esse problema em casa ainda bem que aqui em casa eu coloquei a net eu sempre gostei mais da net ela oscila mas não deixa não fica sem sinal às vezes acontece mas é menos mas o pessoal aqui que colocou oi no condomínio nossa senhora está tudo perdido vive ficando sem sinal aí como a gente não sabe não não seria lógico a gente cobrar exatamente no horário de aula vocês vão ter esse horário para fazer a prova igual seria no presencial né que a gente vai no dia faz a prova então vocês tem toda semana para fazer aí o que que vai ser feito é um exercício uma atividade nos mesmos moldes que a gente vem fazendo até agora posso fazer no Excel professor pode é na verdade o mais aconselhável né aí lá na prova vocês vão poder anexar o Excel para mandar para avaliação fica mais tranquilo né fica assim é bem melhor ah mas eu estou sem computador professor eu vou fazer na mão o que que eu faço pode tirar foto e anexar as fotos do trabalho não tem problema também mas vocês podem mandar por anexos então eu deixei habilitado o envio de anexos para vocês poderem fazer da forma que tiver mais acessível para vocês e só ir lá no AVA na hora de encerrar a prova coloca o anexo e me manda bem sossegado professor mas eu posso ter dúvida na prova gente se vocês olharem esse vídeo que eu vou postar também né vocês refazem a prova sossegadamente tranquilamente tranquilamente então a prova nada mais vai ser ou a atividade nada mais vai ser do que colocar em prática aquilo que a gente veio fazendo durante o bimestre né nada mais coerente do que isso a gente fazer o que a gente veio preparando o bimestre inteiro para colocar em prática eu acho que vocês não vão ter tanta dor de cabeça não precisam ficar ansiosos dá para ficar tranquilo mais dúvidas perguntas questões ah professor mas eu estou na dúvida na redação posso mandar uma mensagem para o professor pode não sou nenhum monstrinho que não vou responder vocês não vou dar resposta pronta para vocês né mas podem se tiver dúvida mandar pergunta assim qual que é o valor da prova? na verdade com os trabalhos eu vou fazer uma média de 50 pontos o restante os outros 50 vai ser aquelas atividades de frequência vocês estão entrando e respondendo né ah sim obrigado esse ah sim obrigado foi assim um jeito tão desesperador não professor eu tenho feito acho que os dois últimos que eu não consegui entregar é mas é como a gente teve atividade toda santa aula né eles não vão ter um peso tão alto assim a variação de cada trabalho não vai ser tão significativa mas o que eu mais me preocupo é as atividades de frequência nem tanto por estar certo ou estar errado mas por vocês terem respondido espero que vocês tenham entrando estejam entrando toda semana e respondendo lá né eu sempre inclusive de hoje eu já respondi lá tentem já sempre respondendo porque não tem problema com falta né a preocupação de vocês é que eu já tive aluno que esquecia de entrar e responder depois a gente teve que conversar com o coordenador para verificar negócio de falta por mim eu nem ligava porque esse negócio online não dá para cobrar também muito da pessoa mas também uma semana para responder também dá para responder né é um período estranho gente eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula não vejo mais alguma pergunta gente nada então não existindo perguntas vocês estão ficando em silêncio estão consentindo acho que a gente encerra por aqui e daí a gente se vê fora na semana que vem na outra semana né daí a gente volta com conteúdo novo e fiquem dispensados para ir jantar descansar tomar banho assistir novela e nos vemos então na semana fora na outra que vem beleza beleza e eu já vi aqui que eu não estou respondendo as perguntas de frequência eu estou fazendo os exercícios e não estava já entrei na semana 10 e não respondi acho que eu não estava entrando para ver essa pergunta eu pegava o exercício e resolvia o exercício e não olhava lá a pergunta se tinha mais alguma coisa a gente tem que sempre colocar uma pergunta lá para vocês isso é um enorme determinado para a gente a gente vai ver qualquer coisa se tiver algum problema então tá gente boa noite para vocês bom descanso e até a próxima aula boa noite professor obrigado igualmente até semana que vem até na outra semana tchau 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 Obrigado.